Ninguém pode ficar parado Batatinha, frita, um, dois, três Batatinha, frita, um, dois, três Jogador, três, dois, quatro, negra e nada O idiota até saiu Batatinha, frita, um, dois, três Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu Não sou Deixa rolar, vamos que vá, vamos que vá, vamos É porque tu senta com carinha de neném Quanto que cê vai descer Pai, eu poder te apreciar A minha xodebrilha Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando o pílula Jogar, te convencer Desse assunto eu vou Errada Ai meu Deus Bota Bota Vai Dê Tala 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 É bom, é bom Nelson, é bom Eu vou jogar nosραçam Vou jogar nosótos O Kuma a coche que está indo O Kuma a coche que está indo E ficou na mão Aileen teve, que 만�urança Ela subiu, subiu, subiu O papai que tá na zaga Eu vou ter que tudo com você E senta com força Pede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta você Que eu tô no clima Rogerinho te ensina Quando ela me olha Ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco E tô ficando de par Lindo até o chão Desculpa nem me apresentar Tô ficando maluco Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração As piranha me amar Daquele jeitão As piranha me amar Daquele jeitão Eu boto a pistola Ela jogou bondão no chão Eu bota pistola, ela jogou bondão no chão Que moca, eu não... Dance na digaipto, é na digaipto Partindo na digaipto, é na digaipto Dance na digaipto, é na... Por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, cara Olha só como que ela... Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 aquela Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cadelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cadelo mesmo Mas já é malvadão mesmo Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de fato, vou até o chão Desculpa, eu nem me apresentar Mas eu fico malvadão O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom É em cima de tu, neguindade Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu vulgo malvado É pético, fússia, pético, fússia, pético Quando que cê vai descer, pai, o poder te apreciar A minha chodevilha, Luiz, menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lá Jogar, te convencer, desse assunto eu vou Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da gachadinha Gacha, 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 gacha Toma, toma, toma Haha, vai Pegasão Piquezinho dos fi, bota aquele pique Vou botar, vou botar DJ LK que tá tocando Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu fudeu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não beber tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu If you stay with me, I'll do this verse I'll be your designated driver girl I wanna take you home Straight to the bed, let's keep the pillow tall Novinha fica de quarto que eu vou te dar uma botada Toma safada Basta a vida e transa mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vá pro vá pro nos brelinho Vá, vem devagarinho É vá pro vá pro nos brelinho Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não beber tu se fudeu Música Alla comuna Música Música O que é isso? 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 Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado, debochado Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, o bebê tu se fuda Não 여자 cabelo por aqui, debochado Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, loja Black peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Viu que eu reposto o teu amor Eu tô vendo no calo pra furando com os amigos da boca O cara das águas de bate do plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na via da luta Se descobre que eu sou batida, ela joga com a casa querendo lidar Hoje tem marinho no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chico é uma coisa que coloca na cabeça O carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão A graba o bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão O carro de cotão Checa o que dá de uma vez O que faz o que é louca da tua amiga nunca faz Que dá de uma vez Baby, tell me, how did you get so cold enough to chew my life bones Feels like I don't want anybody more You don't understand why you're so... Baby, bet, ayy, couple racks, ayy, couple grammys on him Couple packs, ayy, that's a snack, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy Ain't this one, this one ain't champion DUDU RPG DUDU RABITÉTÃÃÃÃ IDs DUDU RABITÉTÃÃÃ play, tió nada day 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 da day 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 day. CRE интересно Bosta aqui não é ma diploma Sucesso já tá mas o seu mong bordnung Passarinho Passarinho O que isso é my seat FEDU Kippok POKES POKES Pog, 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 mal, mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Eu não vou ter pena desse rato Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o furo mal, batom Antes que eu fosse com talento, show que é que você percebendo Mante uma vez, essa puta, essa panique I don't got no tights, I don't wanna fuck on night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Baseadinha do Tik Tok, é fuder, é fuder Vai, vai, é fuder Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia A trompa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O louco e a festa vai começar Começar O mim, o mim meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia A trompa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Vem, vem, desceder Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse moreninha que teu bumbum balança Que faz tum, tum, tum e a menina balança Que faz tum, tum, tum Baby, bet, ay, cover X, ay Couple grimmies on him Couple plex, ay, that's the fact, ay Throw it back, ay, throw it back, ay And this one is for the champion Ain't lost this, I've been jing Yo, you better give me that money She made us drinks to drink We drunk and we can drug and we can drink And I think she thinks I'm cool She made me a wink Hey, baby, I got your money, don't you worry I said, hey You're going to be me, you're going to be me You're going to be me, you're going to be me This should be me, you're so silly Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, 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 movimentar Não se fosse com talento, no show que está aqui você percebendo Bate uma dota, essa puta safada I'm sorry, everything's fine Oh, they're nice No girl, but sex all nice Ain't no lock in jeans, a beep, 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 beep up in my jeans What up, what this is? What up, 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 what up You, uh, 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 uh Tô sem ver que vai pé de mais um Me dê a zotar banga só bagamu Relaxe, aproveita a oportunidade E eu não gosto muito, quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Tô vendo de sala ficar até mais tarde, ai, ai, ai Sente o que você hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que você faz, e faz, e faz Eu ainda tô louca Tô viciada em sentar com a bunda Toma, 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 cabe nas alturas Tô viciada em sentar com a bunda Toma, 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 cabe nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é mais senta forte Ô, 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 pequeno amazinho